Ideias e somente ideias iluminam a escuridão, dizia Ludwig von Mises. Mas para transformar a realidade, a gente precisa fazer política real. Como conciliar o mundo das ideias liberais com a realidade concreta da política e seus desafios no Brasil. Esse é o tema da nossa conversa de hoje no Livres Entrevista. Com Davi Maia, que foi deputado estadual em Alagoas. E quem faz política em Alagoas, meu amigo, pode dar aula de pós-graduação para qualquer estado brasileiro. Vem comigo que esse é o Livres Entrevista. Davi, antes de mais nada, muito obrigado por vir aqui na Casa Livres, botar a conversa em dia e conversar com a gente no Livres Entrevista. Mano, é uma satisfação. Toda vez que eu venho em São Paulo, tenho que bater o ponto aqui na Casa dos Liberais, na Casa das novas e boas ideias desse país. E sempre uma satisfação, é muito bom a gente vir aqui, especialmente com o jeito que comunga da mesma base, da mesma ideia, dos mesmos sonhos. Davi, quando a gente fala com o Liberais, especialmente com o pessoal mais novo, eu acho que tem uma coisa que particularmente me incomoda muito, que é a síndrome do ineditismo. Muita gente trata como, primeira vez que os liberais vão fazendo sei o que, e aí o pessoal quer reinventar a roda e entra na política meio com a cabeça no mundo das ideias. Como se ter um melhor argumento fosse o suficiente para transformar as coisas na prática. Na tua visão, o que é a primeira coisa que um liberal precisa saber quando pensa na política? Quando ele pensa em entrar para a política. Se ele quer exercer, existem vários fundos deles, você quer ser político. Você pode ser político no seu bairro, você pode ser político na sua comunidade, Você pode ser político numa instituição, numa organização governamental, como o Livres. Você pode ser político articulando protestos, manifestações, abaixo-assinado. E você pode exercer mandato. O exercer mandato não é a única forma de fazer política. Mas se um liberal quer exercer um mandato, a primeira coisa que ele tem que pensar é que ele precisa de voto. Sem voto, ninguém chega. Especialmente nesse sistema louco, político e eleitoral, que é o brasileiro. A gente aqui no Brasil, nós não debatemos ideias. Nós debatemos o heroísmo, o grande nome, por que é que você vai representar aquilo. Então você tem deputado de causas. O deputado que defende a causa animal. O deputado que defende o sindicato XYZ. O deputado que veio do policial. A deputada que assassinou um bandido. Então você tem pessoas, heróis, que as pessoas se juntam para votar. O deputado que é bolsonarista. Que é o Bolsonaro da minha região. O deputado que é o Lula da minha região. E o cara vai lá e vota. E para o liberal isso já é uma dificuldade. Por quê? Porque a gente depende que as pessoas sejam livres, independentes e libertas. Que ela não dependa de ninguém, nem do Estado, para conseguir ter êxito na sua vida. E nós defendemos, a pauta nossa, é que o Estado interfere a menos na vida das pessoas. Então a gente já tem uma argumentação. A gente precisa liberar na cabeça que eu preciso convencer a maioria. Aí já vem uma dificuldade. E se você quer entrar na política como um parlamentar, como um vereador, um deputado estadual, um deputado federal. Você precisa convencer pelo menos uma pequena parte de pessoas que pensam como você. E aí existem inúmeras estratégias eleitorais para isso. E como conciliar a necessidade da estratégia eleitoral pragmática com as bandeiras e os valores liberais? Essa é uma dificuldade. Como você disse, tem muitos jovens chegando agora, não sabem que o Livres já tentou ser um partido lá atrás. É verdade. Antes de Bolsonaro, o Livres era o PSL. O PSL estava se tornando o Livres. Exato. E depois de Bolsonaro, a BDB, o Livres se separa e vira uma instituição. Então não existe no Brasil nenhum partido de cunho liberal. Não existe. O mais próximo disso foi o meu partido de juventude, que foi o PFL. Eu queria dizer que vale lembrar que muita gente também trata como... Ah, pela primeira vez os liberais estão na política. Você foi da juventude liberal lá do PFL. Foi, da juventude liberal. Esse era o nosso nome. E como foi o desafio de tentar fazer um partido liberal no PFL? Eu sou muito grato ao que eu vivi na militância político-partidária. Numa época que você dizer que era de direita, era um... A dizer que você era da ditadura. O PFL era o filho da ditadura. Era uma coisa meio complicada. E a gente foi lá que eu recebi da doutrinação, que eu recebi os ensinamentos, que eu tive acesso aos livros. Inclusive em missões internacionais. Fez formação na Fundação Nauma, na Alemanha. Fiz dado, na Alemanha. E isso... Que é a fundação do Partido Liberal Democrata Alemão, onde eu fiz formação também. E isso nos possibilitou de formar ideias e de defender essas ideias. Não ensina como ganhar eleição, mas ensina como você defender, defender ideias programáticas. E o PFL, para mim, foi muito importante na minha formação. Mas como eu estava dizendo, o PFL já se transformou em democrata, já se transformou em União Brasil. É a minha única filiação. Desde... Eu fiz 16 anos no dia... 16 de agosto de 2002, se eu não estiver errando nos cálculos. E no dia 2 de setembro eu me filiei ao PFL, estou filiado com essas mudanças todas. Mas nem União Brasil representa mais um partido liberal. O PSL também não representava isso. E nós não temos hoje no Brasil um partido que se diga liberal, nem o PFL. Porque o PFL se diz conservador. Que é coisas do Brasil. Devia ser PST, né? Partido conservador. Mas o PFL é liberal na economia, aquela invenção brasileira, Tupiniquim. Liberal na economia, conservador nos costumes. Então nós não temos. Então a gente tem que se adaptar ao sistema. Se os liberais quiserem chegar às organizações politas de poder, eles têm que se adaptar ao sistema. Vai ter que se filiar, às vezes, até no PSB, no PDT, em um partido desse. Porque existe uma coisa chamada legenda partidária. Se você não atingir o coeficiente eleitoral, você não entra. E às vezes é muito mais fácil eu me eleger em um partido desse do que eu ir para, sei lá, um partido que esteja mais próximo do que o que a gente pensa. O PSD, que é um partido que não é nada. Nem é de centro, nem de esquerda, nem de direita. É melhor você ir do que o PSD porque a legenda é muito alta. Depende da sua região, depende da sua localidade, depende da sua cidade. Em cada lugar do Brasil, a conta eleitoral tem que ser bem feita. E como é que a pessoa faz essa conta? O que é que a pessoa tem que olhar antes de entrar num partido, de escolher por onde vai ser candidato? Como é que a pessoa começa a se situar, se é um neófito que está entrando na política? O que é que tem que olhar na hora de pensar onde que vale a pena fazer parte de uma chapa? E como saber se você vai ser bucha para eleger um safado ou se você vai usar um safado para se eleger? Essa é uma coisa que você só vai saber no dia da eleição. Porque ninguém entra numa eleição achando que vai perder. Às vezes até entra para participar, para ver como é. A gente dificilmente achando que vai perder. Uma chapa, você tem que pensar, lembrar da figura do peixe. Uma chapa tem que ter uma cabeça pequena, tem que ter um corpo largo e um rabo médio. Porque se ela só tiver a cabeça, eu costumo dizer, eu gosto de trabalhar em formação de chapa. Um dia desse eu dei uma entrevista na imprensa local, lá em Alagoas. E a gente falando de um partido específico, eu disse, aquela ali é a chapa Bob Esponja. O Bob Esponja só tem cabeça, tem as pernas pequenininhas e fininhas. Não tem corpo. É a chapa Bob Esponja. A cabeça é o puxador de volta. É o puxador de volta daquele cara que já está no mandato, três mandatos. Que aquela cadeira já é da família dele há trocentos anos. Você sai que ele vai ser candidato e vai entrar. Você já tem mais ou menos a média de voto que ele tem. Aí quando você junta muitos caras fortes em uma chapa e esquece de fazer o resto, vira a chapa Bob Esponja. Aí vira um canibalismo, um suicídio coletivo. Mas a chapa tem que ser assim. E como é que você identifica isso? Primeiro, tem alguém que já tem mandato. O cara que tem mandato, ele parte com vantagem. Por quê? Porque ele já tem, ele é pago para fazer política. Ele já tem um salário, já tem o carro, já tem os assessores. Ele é pago para fazer o que você vai gastar dinheiro. Quem tem mandato tem essa vantagem. E outra, já tem as bases eleitorais, já tem os líderes eleitorais, aquele cara daquela vila. Que vai votar nele. Já é uma coisa mais, vamos dizer assim, espaçada dentro da região onde vocês vão disputar o eleitorado. Tem o cara que tem mandato? Tem. É forte. Você vai colocar ele na cabeça. Tem o cara que o presidente do partido, que o deputado do partido, o senador, o governador, o prefeito, seja lá quem for, na sua região, quer eleger? Que era secretário? Ou que era chefe de gabinete? Ou que era muito próximo? Tem. Então esse cara já vai ter uma estrutura. Esse cara também é forte. Você já bota lá. Tem o Estrela. O que é o Estrela? O cara que está na televisão, o mano que está na Jovem Pan. Até parece. O cara que é de um programa policial, o cara que é de um programa de rádio, o cara que é cantor, que tem um grande Instagram. Um Tiririca. Um Tiririca da vida. Ou também tem os... Nesses tempos também temos os... Influencers. O cara que tem uma rede social estourada e que ali ele também é cabeça. E tem o resto. Tem o cara que é restrito ao bairro X. Ele é o corpo. Tem o cara que já foi candidato, porque tem gente que tem tara em ser candidato. Toda eleição o cara é candidato. Não importa qual é a eleição, ele está no meio. Aí esse cara sempre tem aquela mesma votação. 500 votos, 1.000 votos. Então você já consegue identificar, porque ele já foi candidato outras vezes. Aí ele já é o corpo. E tem aquele cara que você sabe que não tem condição nenhuma, que está ali achando que vai receber um fundo partidário, que não sei o quê. Então esse cara é o rabo. E aí você vai montando a sua chapa. Lógico, quem nunca disputou uma eleição, quem nunca entrou na eleição, é difícil de fazer uma ideia de valor de quantos votos vai ter. Todo mundo acha que... Ah, é porque na minha agenda telefona que tem 4.000 pessoas, eu vou ter 4.000 votos. Não funciona desse jeito. Se você brigar com a sua mulher, na véspera da eleição, ela vai votar contra. Então você tem que convencer o máximo de pessoas possíveis. E como é que você começa? Isso eu aprendi no PFL. O nosso ex-professor que faleceu até da Covid, Marcelo Pupi, foi prefeito de uma cidade da região metropolitana de Curitiba, eu esqueci o nome agora da cidade. Que fazia muitas formações da NAL, Exatamente. E o Marcelo me ensinava, política é difícil. Imagine um alvo, você tem que acertar no centro do alvo. Porque se você acertar em qualquer lateral daquela, você já perdeu. Qual é a sua obrigação? Tornar o alvo maior. Você tem que tornar o alvo maior para facilitar que você acerte nele. E como é que você faz isso? Primeiro, imagine o alvo. Quem são as pessoas mais próximas a você? Sua família, seus primos, seus amigos de infância, amigos da escola, amigos do colégio. E depois vai alargando. O amigo do amigo, o amigo do amigo do amigo, o amigo do amigo do outro amigo. E aí que entram os liberais. Por quê? Porque se você é um liberal, essas pessoas que você está procurando, tem que pelo menos duas coisas. Ou gostar de você. Ó, eu sou comunista, socialista. Mas nesse aqui eu confio. Mas eu gosto de você. Eu sei que você vai ser um bom político. Eu vou votar em você. Mesmo você defendendo a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, mas eu vou votar em você. Porque eu gosto de você. Tem essa pessoa que vota por afinidade. Relação pessoal. Relação pessoal. E tem aquela pessoa que vai ser convencida pela sua ideia. Que essa pessoa que é convencida pela ideia, quando ela defende ideias, quando ela defende a lei, ela vai propagar. Então ela vai fazer uma reunião, vai lhe levar, pra você conversar com 20, com 30, com... Agora a gente está em eleição de vereador e prefeito. Agora no ano de 2024. Eleição de vereador é palma a palma, porque todo mundo em todo canto conhece um candidato a vereador. Ou o amigo do cunhado, ou o vizinho da frente. Tem todo mundo que conhece um candidato a vereador. Então é eleição muito disputada. Se você jogar o O, você está brigando pelo espaçozinho ali do lado. Quando é deputado, quando é a proporção estadual, não, isso é diferente. Mas vereador é muito pegada a eleição, vamos dizer assim. E aí se essa pessoa convence a sua ideia, se essa pessoa se convence do que você defende, se você defende que o Estado tem que ser mínimo, se você defende que ele tem que interferir menos, se você como vereador vai aprovar a lei de a liberdade econômica no seu município, se você como vereador vai aprovar a lei dos negócios de impacto, que vão mudar a realidade, tanto social quanto ambiental, se você vai dar menos burocracia para o empreendedor. Se essa pessoa se pega com isso, ela vai propagar. Ela vai levar a sua informação. E vai levar a informação para as entidades de classe dos empreendedores, para a Associação Comercial, para a Federação do Comércio. E ali você começa a fazer volume na sua campanha. E isso pode lhe dar a diferença. E não esqueça, não esqueça, do cara da vila, do cara da comunidade. Porque é onde está o grande volume dos eleitores. Não é no seu prédio, não é na sua rua, não é no seu bairro. Você precisa de volume. Agora, o cara da vila, o cara da comunidade, muitas vezes ele não está muito interessado em ouvir sobre a abstração ou o que pensa Mises e Hayek sobre uma teoria. Ele está muito mais preocupado com problemas concretos ali do bairro dele. Aí é onde entra a política real. Aí é onde sai o ideal e entra o real. O que é que tem? Qual é o problema do bairro dele? O problema do bairro dele é porque a prefeitura não troca a iluminação do poste. É porque a praça do bairro dele está abandonada. Porque a rua dele, eu não sei aqui em São Paulo, mas no Nordeste, a rua dele não é pavimentada, não tem saneamento. Não tem... E aí, meu amigo, é a política real. Se o cara não tem uma rua iluminada, se o cara não tem uma praça reformada no seu bairro, se o cara não tem saneamento na sua porta, você não vai fazer porque se você não for candidato a prefeito, lógico. Se for candidato a vereador, falando proporcional. Se for candidato a prefeito, a estratégia é outra completamente diferente. E eu já fui coordenador só em Maceió de três campanhas de prefeito e ganhei duas. Se tem um liberal experiente. Se você for candidato a vereador, você vai cobrar para que aquele bairro seja visto pelo município. Até porque tem uma coisa que a gente fala, repete sempre em todos os eventos liberais, imposto é roubo. Se o cara está sendo roubado e não está tomando nada para ele, não tem função maior do que um liberal, do que cobrar do município, que deixe de gastar, deixe de desperdiçar recurso público e passe a investir nos bairros e na atenção primária, tanto da saúde, quanto da educação, quanto também de infraestrutura. Entregar o essencial, né? E aí também tem uma coisa que muitas vezes o pessoal trata como... porque isso tem a ver com uma questão que é construção de base, né? Na prática, você vai entregar aquilo que de fato aquela base política, aquela comunidade deseja. E muita gente trata isso no meio liberal às vezes com um nojinho, né? Como se fosse quase falta de ética, alguma coisa do tipo. Como é que tu vê isso? É o que eu estou dizendo, é política real, não adianta a gente estar discutindo ideias se você não está no campo de fala das ideias. Se você não chega no local que der para discutir as ideias. Como eu estou dizendo, você tem escolhas. Eu posso fazer parte da associação da minha comunidade e não querer ser vereador e apoiar um cara que pensa parecido comigo. Eu posso... Tem ele motivo. Agora, se você quer ser representante popular, eleito, seja para o executivo, seja para o legislativo, você tem que ter base. você vai ter que formar as suas bases. É difícil. É complicado. É... E já foi pior, porque hoje, pelo menos, ainda tem rede social, ainda tem WhatsApp, ainda tem Instagram. Mas isso aí foi muito pior. Agora, você vai ter que arrumar uma maneira de furar a bolha. E, meu amigo, deixa eu lhe falar uma coisa ruim, difícil. Lhe dar uma notícia ruim. Para um liberal é mais difícil do que para os outros. Por quê? Porque, como eu estou dizendo, no Brasil, a gente vota em heróis. A gente nem é Lula nem é Bolsonaro. A gente nem é carne nem é peixe. A gente é o quê? A gente é o diferente. E encontrar espaço, eu digo o seguinte, que ter um local ao sol, no holofote, para destacar o liberal, é mais difícil do que para todos os outros. Eu digo, e aí é questão, aconteceu comigo, por não defender a bandeira do Bolsonaro. eu tive um mandato, eu fazia oposição, modesta parte, acho que fiz um bom trabalho, até no caderno do Livres. Várias propostas incorporadas. Sou orgulhoso do mandato que eu fiz, premiado, inclusive o último prêmio da Raps, eu ganhei. O responsável pela privatização do saneamento do saneamento em Alagoas, autor da lei, é uma luta que eu, tá, foi até bom você tocar, quando a gente faz um discurso liberal ganhar repercussão. Em Alagoas, a companhia do saneamento tinha uma reclamação absurda, uma taxa de rejeição absurda. Então o primeiro vídeo que eu gravei na minha campanha de 2018 foi se você defende a privatização da casal, vote em mim. Porque eu lutarei por isso. Encontrei liberais que comungaram com a minha ideia de pessoas que não eram nem liberais, mas que tinha tanta raiva da companhia de saneamento que não funcionava que votou em mim. E defendi a bandeira e consegui. Se eu fosse deputado hoje, se eu estivesse no mandato hoje, eu estaria defendendo o bom funcionamento das empresas privadas que assumiram o sistema, que tá cheio de falhas. Mas por quê? Porque às vezes a regulação do Estado não funciona. Porque o verificador externo até hoje não foi contratado. Então a empresa também não existe santo na história nem na prestação de serviços públicos. Mesmo que ele esteja entregue ao serviço privado. Ora, se não tiver quem fiscalize, se não tiver quem cobre, se não tiver... E aí é onde os liberais entram. Aí é a nossa parte, aí é a nossa hora. E cada lugar, cada cidade, existe discurso como esse que eu fiz no meu Estado. Agora, quando você fiscaliza, você mexe com muito interesse, você compra muita briga. Como diferenciar uma briga que você consegue bancar de uma briga que, meu amigo, se você comprar agora, você acaba liquidado e morto politicamente antes? Ou seja, como aprender a se relacionar e construir relacionamento político e construir confiança para poder avançar concretamente pautas importantes para você e para os seus eleitores e ao mesmo tempo comprar a briga necessária quando tem que comprar. Como você disse na abertura do programa, eu sou de Alagoas. E é por isso que o Arthur Lira é presidente da Câmara, o Renan Calheiros foi várias vezes presidente do Senado, Alagoas é um dos menores estados do país, tanto em território quanto em população e sempre está em espaço de poder do governo federal. O que é que tem na água de Alagoas? Não sei o que tem na água, mas tem uma coisa lá que é muito importante e isso depende de se você é liberal, se você é conservador, se você é socialista, isso independe da bandeira que você defende, mas tem uma coisa lá que é muito importante, que é compromisso e palavra. Na política, e quem está entrando na política agora, ou quer se candidatar, ou quer pensar em entrar, na política não existe contrato, na política não existe papel, só existe o que você fala. Até hoje em dia, quem é candidato a executivo é obrigado a protocolar o programa de governo, mas depois eu nunca vi nenhum TRE, TSE, ou quem quer que seja e ir lá cobrar se o eleito respondeu ou respeitou o que ele prometeu na eleição. Então só existe a sua palavra. Quando você se elege, quando você chega em um parlamento, você está negociando todos os dias, várias vezes ao dia. A pauta que você não concorda, a pauta que você quer que não passe, a pauta que você quer aprovar, a pauta que você quer modificar. Então todos os dias você está negociando. E se as pessoas do parlamento, falando mais do legislativo, ou até do executivo também, porque existe a relação executivo-legislativo em todo o governo. Se as pessoas não confiarem, não dê credibilidade à sua palavra, você vai cair. Você vai ser mais um ali e só um. Eu era de oposição, numa assembleia de 27, eram os dois de oposição e um independente. Então de 27 eram os três. Então 99% das vezes eu ia perder. 99%. Agora eu tinha que fazer com que esse meu 1% valesse muito. E eu vou contar uma coisa, eu nunca sei se eu já contei isso gravado. Eu defendia muito a reforma da Previdência estadual antes do governo mandar. Quando o governo federal começou a discutir a reforma da Previdência eu defendia em Alagoas. Quando é que cobrava do governo do estado? Quando é que você vai mandar quando é que você vai mandar? Quando é que você vai mandar? E o governador sabia que aquilo era uma pauta ele ligado mais ao PT, mais ao movimento esquerdo, ele sabia que aquilo era uma pauta que ia mexer, que ele não queria se indispor. Até que veio a lei e ele sabia que para aliviar os cofres do estado também ele tinha que mandar. E por uma questão de responsabilidade fiscal. E quando ele mandou, eu era da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, e eu segurei o projeto. E o governador me chama no gabinete. Aí ele diz, vixe, você passou um ano cobrando. Cobrando. Eu mandei, agora você está. E é uma coisa difícil, viu? O deputado de primeiro mandato fazer parte da Comissão de Constituição e Justiça. Que depois da comissão, da primeira comissão, como se chama, que é a mesa diretora, é a segunda mais importante numa casa. Isso foi em uma negociação para a votação de presidente. Eu sabia que eu não ganhava, que não ia derrotar, então eu tinha que negociar o melhor espaço, me posicionar estrategicamente e negociei a participação da Comissão de Constituição e Justiça e a presidência da Comissão do Meio Ambiente, que era sempre a minha bandeira. Mas aí o ex-governador Renan Calheiros Filho me chama e me faz esse questionamento. Passou um ano cobrando e agora está segurando, está travando o projeto. O que é que aconteceu? Igual, governador. Eu sou a favor. Vou votar favorável. Agora, enquanto eu puder adiar, enquanto eu puder segurar, eu vou segurar. Ele disse, mas por quê? Eu disse, porque eu sei que os servidores estaduais, os sindicatos vão protestar aqui na sua porta e servindo para o senhor. Se aí você quer só o ruim pelo ruim, não sei o que. Eu disse, não. Se o que é que você quer? Eu digo, seus cargos não me compram, seu dinheiro não me compram. Mas o que é que você quer, meu? Eu digo, tem essa lei aqui que é o ICMS Verde, que é uma alteração da lei do ICMS Estadual e eu quero que o senhor ligue aí para o presidente, peça para ele pautar e ligue para o seu líder de governo e diga que a gente tem um acordo. E assim foi feito. E eu aprovei a melhor legislação ambiental do Brasil, que foi 3% do ICMS de Alagoas é revertido para o meio ambiente. 3% do ICMS é um volume gigante para os municípios que investem no meio ambiente. Isso não existe em canto nenhum do Brasil. Mas por quê? E era uma pódia que eu defendia. Agora eu soube negociar. E entrou no caderno de políticas públicas do livro. E está quase parte do livro. E assim, isso mudou. Ou seja, o que tu está falando é tu identificou o que era o interesse do agente político que tinha poder para avançar a tua pauta e tu condicionou um poder ao interesse. Então, se você quer que avance a reforma da Previdência, faça avançar o meu projeto. E aí os dois avançaram juntos com essa negociação. Como eu não confiava na época muito no governador, o meu passou primeiro. O meu passou primeiro do que a reforma. E assim, eu iria votar e ele sabe que ele me derrotaria porque ele tinha uma margem muito grande. Mas qual era o que ele também sabia? Que existe dentro de qualquer parlamento estratégias de minoria que você consegue segurar, prorrogar. E a gente fez uma conta, eu e ele, na época, eu e o ex-governador, que esse projeto ia ser votado perto do carnaval. Isso era novembro. Eu digo, se você quiser segurar, não vai ter recesso da Assembleia nem tal. Mas, graças a Deus, deu certo. Passou a reforma da Previdência que eu defendia e passou a lei que eu queria que passasse. E o resultado foi, pronto, esse foi o projeto que o Rapis me deu um prêmio. e, assim, fiquei em segundo lugar, perdi para a Prefeitura de Guarulhos. Só para você ter noção, em Alagoas, só antes dessa lei, dez municípios tinham plano de saneamento. Hoje, 72 têm. Em Alagoas, só existia cadastrado sete associações ou cooperativas de catadores de material reciclável. Hoje, existe formalizado e contratualizado 35. Em Alagoas, 100% dos municípios mandam o seu lixo para o aterro sanitário e ele é remunerado por isso, pelo ICMS Verde. Então, realmente, a gente mudou a realidade do Estado com uma lei que não gastou nada, que não mudei, que eu não aumentei a tributação, nem só fiz adequar a destinação do recurso. Fantástico. Ou seja, resultado concreto unindo a ideia boa com a política real e o pragmatismo, que é tudo que a gente precisa para transformar a realidade. Exatamente. Davi, muito obrigado por essa conversa e para finalizar, eu queria que você dissesse, na tua visão, qual o maior desafio concreto hoje de um liberal para se manter na política nesse contexto de polarização doida que a gente está vivendo? É difícil, como eu disse, arrumar um lugar ao sol. É muito difícil. Muito difícil você arrumar um destaque, uma iluminação. e a gente tem que convencer pessoas, convencer que as nossas ideias são melhores, que o nosso mundo é mais leve para o cidadão. E quando você tiver a oportunidade, agarre. Agarre as oportunidades, porque elas são poucas e para os liberais são menos ainda. Porque senão a gente já estava mandando no país. Como a gente defende o não-extremismo, como a gente é o centro, como a gente está no meio disso tudo, é mais difícil para a gente. É muito mais fácil você atacar, eu falar mal do mano aqui, é muito mais simples do que eu falar bem. Porque eu posso mentir, eu posso inventar, eu posso criar. Então, para o liberal é mais difícil. Então, quando você tiver a pequena oportunidade que for, se agarre com ela e mostre, prove nos atos, prove com ações concretas, como essa que eu falei, que as nossas ideias são melhores. Que a gente consegue mudar o mundo, que a gente consegue desenvolver do pobre ao rico. Isso não é uma política para ricos, não é uma política para a classe média, a gente está pensando na base, que é lá que vai mudar. O maior plano liberal do Brasil, que o livro de todo ano comemora, plano real, mudou a vida da população de um país. E a gente completou 30 anos, agora teve nenhum evento do governo federal em comemoração a isso, me deixou muito, muito, muito triste. Mas, mudou. E aí é isso que eu digo, quando as boas ideias, bota em família, então as ideias liberais são as melhores, mas a gente tem que saber divulgar e trabalhar elas. É isso, se você quer ajudar o Livres a trabalhar melhor e divulgar essas ideias, não esqueça de se tornar um associado em eusoulivres.org, você acessa o nosso site e sabe lá como se tornar um associado do Livres. Além disso, divulgue esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.